Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Interpretações Filosóficas da Física Quântica Parte 1 De autoria de Oswaldo Pessoa Júnior Oswaldo é formado em Física e Filosofia pela USP. Fez o doutorado sobre a Filosofia da Mecânica Quântica na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Recebeu o prêmio Jabuti pelo livro Conceitos de Física Quântica. Atualmente, é professor de Filosofia da Ciência no Departamento de Filosofia da USP. Bem-vindos a nossa aula de Filosofia e Física Quântica. O que é Física Quântica? Bem, a Física Quântica, hoje em dia, está bastante presente em nossa cultura. A gente vai numa livraria, a gente encontra livros sobre a cura quântica, a psicologia quântica, em outra estante, a empresa quântica, o direito quântico. Afinal de contas, o que é essa história de quântica? E por que todos estão usando esse termo? Nos cinemas, recentemente, apareceu um filme chamado Quem Somos Nós, que apresenta uma visão de mundo permeada por essas ideias quânticas. Esse filme, a gente pode dizer que ele é um pouco místico. Será que a Física Quântica justifica visões místicas? Por que a Física Quântica tem sido usada em diferentes áreas do conhecimento? O que é a Física Quântica? Quando que ela surgiu? O que ela nos diz sobre o mundo? A Física Quântica, da forma que a gente conhece ela hoje em dia, ela surgiu em torno de 1926, especificamente na Alemanha. É a Física que trata das coisas muito pequenas, átomos, radiação. A Física Quântica fornece como se fosse uma linguagem para a gente poder tratar de todos esses fenômenos microscópicos, partículas, supercordas, buracos negros. Todos esses fenômenos requerem essa linguagem da Física Quântica. E essa linguagem, o fato dela precisar ser usada, significa que o mundo é construído de uma certa maneira. Que maneira é essa? Então é isso que a gente vai tratar hoje. A teoria quântica é uma teoria muito esquisita. E essa esquisitice é que é interessante para os filósofos. Mesmo sendo uma teoria esquisita, mesmo dizendo que o mundo microscópico é esquisito, essa teoria foi fundamental para todos os avanços tecnológicos, de estado sólido, de energia nuclear, etc., etc., do nosso mundo moderno. Boa parte dos equipamentos tecnológicos que nos rodeiam dependem da teoria quântica. Mas, afinal, qual é a essência da Física Quântica? Existem diferentes respostas a essa pergunta. E, ao longo dessas aulas, a gente vai ver diferentes pontos de vista a respeito disso. Uma primeira maneira de resumir... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!